Megazord Aço Ninja! Pronto! Tiro Ninja! Modo Mestre Ninja! Pronto! Com certeza eu tô pronto! Vamos acabar com esse cara! Deixem que eu cuido disso! Robo Red, ataque solo! Ei, para com isso! Eu tô ficando tonto! Agora ele já era! Pronto! Lâmina Mestre Ninja! Ativar! Tiro Ninja! Pega o Jardim Ninja! Ativar! Mas vocês nem caíram na minha armadilha! Acabou o jogo! Vitória Ninja! Peço! Muito bom! É isso aí! Vamos lá! O Draxol só precisava de um tempinho, não é? Ele era o idiota! Draxol era o tolo ou era o Ridgum? Tem razão, ódios! Mais uma falha! E eu quero seu outro chifre! O que achou, filho? Gostou? Parque Árvore das Fitas! Eu dediquei a cidade pra árvore ficar aqui pra que todos aproveitem por um longo, longo tempo. Sua mãe ia ficar orgulhosa. Ela ficaria orgulhosa de nós dois, pai. Ei, toca aqui. Vamos levar a nossa fita pro lugar dela. Ah, aí. Eu vejo vocês na escola. Tá beleza. Tchau, tchau. Até mais. Aí, o que será que aconteceu com a armadilha do monstro? Ah, me demitiu uma coisa? Mas eu não acredito que o chefe demitiu você. Não tem a menor lógica. Bom. Pelo menos nada mais pode dar errado. Ainda bem que você caiu em mim, Victor, ou teria se machucado. Nossa, quem diria que o pai do Preston ia mudar tanto de repente? Brody? É, é o meu nome. Eu te conheço. Você me conhece? Eu sou o Idan. Seu irmão. Eu sou o Idan. 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 A CIDADE NO BRASIL